Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer para vocês aí os jogos grátis do mês de maio de 2022 aqui da PSN Plus Lembrando que para você ter esses jogos basta você ter aí uma assinatura ativa da PSN Plus, tanto do Play 5 quanto do Playstation 4, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui logo com o primeiro jogo desse mês que é ele, FIFA 22, é isso aí, a franquia da EA de futebol vai estar disponível de graça para você aí Que tiveram uma assinatura tanto no Play 5 quanto no Play 4 e as duas versões vão estar disponíveis, tá galera? Tanto a versão do Playstation 5 quanto a versão do Playstation 4, para você que não sabe, existem diferenças entre as versões, tá? Existem aí alguns quesitos na gameplay, algumas mecânicas que estão apenas presentes no Playstation 5 e no Playstation 4 aí são mecânicas um pouco diferentes Também o que está bem diferente são os gráficos que no Play 5 eles estão aí melhorados e até algumas animações aí que foram adicionadas na versão do Playstation 5, tá? Fora isso é tudo igual, tá? Você tem modo carreira nos dois, você tem ultimate team nos dois, você tem draft nos dois, tem o modo volta lá que é o modo vive street Também nos dois jogos, a diferença realmente se trata quando a bola rola, né? A versão do Playstation 5 tem algumas animações novas, tem também novos gráficos e algumas partes táticas também que foram adicionadas aí para você poder controlar melhor o seu time Mas as duas versões aí valem a muito a pena nesse preço de graça, né cara? Então não perde tempo e pega O segundo jogo desse mês aqui é o Tribes of Midgard, um jogo aí também disponível para o Playstation 5 e Playstation 4 Que é um survival co-op aí, baseado na mitologia nórdica, né? Como já pode perceber pelo nome De dia, você e seus amigos aí vão ter que pegar aí recursos e montar a sua base aí e ir aumentando cada vez mais a sua base Para poder sobreviver à noite quando hordas de inimigos vão atacar vocês e vocês terão que sobreviver aí com os recursos que vocês tiverem conseguido captar de dia, né cara? Então é um jogo bem legal e que faz com que você cada vez mais vá melhorando a sua base e cada vez mais vá tendo poder para enfrentar inimigos cada vez mais fortes aí E isso tudo óbvio em co-op que é sempre muito divertido E o terceiro jogo aqui deste mês é o Curse of the Gods aí, um Dungeon Crawl, né cara? Aquele joguinho estilo Diablo Que você vai ter aí uma dungeon, né? Uma fortaleza para você invadir e pegar aí muitos itens e derrotar muitos inimigos É um jogo bem básico, bem divertido aí para você jogar, também dá para jogar em co-op aí com outros amigos Como sempre, num bom Dungeon Crawl E você vai ter que resolver puzzles e derrotar aí chefões bem apelões como todo bom Dungeon Crawl Para depois você pegar cada vez mais itens aí que vão te deixar mais fortes a cada vez que você avança E esse é o último jogo aqui deste mês Então se você gostou aí dos jogos deste mês, não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação Não esquece também de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... 3 Extensions